Música Os estudantes de medicina da UFSM encontraram uma forma diferente de receber seus calouros. O trote solidário do núcleo acadêmico do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul acontece há nove anos e pela primeira vez firmou parceria na cidade de Santa Maria. A gente está querendo quebrar um pouco daquela coisa do trote violento, sabe, que sempre é divulgado por aí, a gente acaba ficando uma imagem ruim para o curso e para a universidade, inclusive. Então a gente quer quebrar um pouco dessa coisa e fazer um trote assim para começar a ajudar as pessoas desde o início do curso, né, que é um negócio muito importante, sim, a gente já colocar na cabeça dos calouros, que é muito importante sempre ajudar. No dia 13 de março, o Hemocentro de Santa Maria recebeu os alunos e a comunidade para uma grande doação de sangue. O trote também arrecada alimentos não perecíveis destinado a instituições sociais. No ano passado foram arrecadadas quase 25 toneladas de alimentos e 400 bolsas de sangue em Hemocentros e bancos dos hospitais do estado. A expectativa dos alunos é superar estes números em 2015. Para os calouros que estão entrando na medicina, que é legal a gente já estar podendo ajudar, colaborar com as pessoas de alguma forma desde o início do curso. É uma oportunidade deles já terem contato com o pessoal, deles já estarem se sentindo úteis. Porque a gente entra no curso a princípio é bastante teoria. O pessoal quer logo se sentir útil, coisa e tal. Pô, é uma ótima oportunidade para isso. Também marcando presença na ação, esteve a Legião do Bem. Bom, como a gente é um projeto que trabalha com crianças com câncer e outras doenças, é muito importante enfocar a doação de sangue. Então, como o trote da medicina foi uma coisa diferente de ser doação de sangue, a gente trouxe junto a Legião do Bem, porque é muito importante mostrar essa doação de sangue, principalmente da medicina, porque eles estão atuando na área da saúde e tudo mais. Estão participando do trote solidário 12 escolas de medicina distribuídas em 9 cidades, buscando sempre incentivar a colaboração e a não violência nas recepções de calouros. Eu me senti muito bem, é muito importante essa atitude, porque tem muitas pessoas que precisam muito, né? Então, 10 minutinhos do teu tempo não vai, para ti não faz diferença, mas salva muitas vidas. É muito importante, estou me sentindo muito bem. A melhor parte do trote é o trote solidário, porque se a gente entrou para a medicina, a gente quer ajudar os outros. E já entrando assim, doando sangue, eu acho assim, a melhor iniciativa de todas. Eu adorei o trote, eu achei super tranquilo, eu nunca tinha doado, mas achei bem tranquilo e eu vou doar de novo, com certeza.